Assista a este vídeo para ver como o novo Mazda MX-30 2023 com motor rotativo é fabricado na fábrica de Hiroshima, no Japão. Uma das principais características dos motores rotativos é que eles são compactos e não ocupam muito espaço. Embora o nosso recém-desenvolvido motor gerador rotativo utilize um motor de 830 cm³ com uma potência máxima de 74 cv a 4.700 rotações por minuto, é mais compacto do que um motor alternativo com potência semelhante. Foi isso que tornou possível a colocação coaxial e a integração do motor rotativo MX-30 SQ-2 REV com um gerador fino de alta potência e um motor de alta potência de 170 cv. Isso permitiu alcançar uma configuração compacta que cabia facilmente no compartimento do motor e não exigia qualquer comprometimento do espaço da cabine. Em seguida, combinamos esta unidade compacta com uma bateria de íons de lítio de 17,8 kW e um tanque de gasolina de 50 litros. Como resultado, o MX-30 SQ-Active REV não só oferece uma autonomia de condução exclusivamente elétrica de 85 km para as necessidades diárias, mas também devido à capacidade de gerar energia utilizando o motor rotativo, viagens mais longas sem ansiedade de autonomia, e a mesma velocidade máxima de 140 km por hora do MX-30 BEV. Música 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 Se inscreva no canal 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 E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.